oi gente como vai você gente where are we right now bom dia boa tarde boa noite gente onde nós estamos manuela palace of fine arts people yeah e você o que ele tá achando aqui muito bonito e você muito lindo e você né maravilhoso tá bom você já conhece na trem sem vergonha é isso aí vamos continuar o passeio né muito lindo 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 manoela qual que é o nome disso aqui mesmo não lembro mais né ok e aí seu gustavão rapaz tem um time grande aqui tem um time grande tá bonito não vai? tá bonito e vem mais Marcos tudo bem? tudo quantos anos vocês acham que isso aqui tem? em média como 50 ah eu penso que tem mais olha aqui gente bem que você vai ver a beleza disso aqui natural vem chegando let's go look at all the details people lindo né? oh pessoal o que você acha? o que você acha que você quer grego ou você quer da onde? grego grego da grecia né? grecia isso concordo fala nisso cadê a turma? onde? já se foi? já se foi tchau tá lindo viu? olha o sol tá só uma olhada no sol e ele tá galera é depois de uma semana de ensolarado né? tá bonito muito bonito muito bonito solzinho tá tão quente hoje que até minha cara tá vermelha é pessoal isso aí é um vídeo de só de descontraindo passeando aqui que os amigos estão passeando aqui de bosta tá aqui toda a galera dá um tchauzinho aí pessoal dá um tchauzinho aí pessoal uma luta bise fica no telefone oi gente ah isso aí vamos segue o passeio ah bonito tá muito lindo que raça que é essa de pássaro? hã? lindo esse pássaro ó lindo viu senhor aí olha lindo viu senhor aí olha 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 chega Gustavo deixa eles fora olha olha aí olha 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 aí está a alcatraz aquela prisão famosa e agora vamos descer na Golden Gate né? aí está Golden Gate Bora pra lá Direto essa cena que aparece em filmes Bonito, muito bonito